Bom dia, boa tarde, boa noite, Criatório Baccarini, mais um vídeo atendendo ao pedido do meu parceiro, amigo, né? Eu estive até visitando o Criatório dele há pouco tempo em São Bernardo do Campo, né? O meu amigo Júnior do Criatório Bom Sucesso, uma pessoa muito boa, espetacular, né? Tive lá, comprei, né, galos e galinhas dele lá, tá? O Júnior pediu novamente que a gente falasse outra vez sobre a questão dos consanguíneos, né? Da consanguinidade, o assunto, né, que tá na mira de todo mundo, todo mundo fala de consanguinidade, uns falam bem, outros falam mal, né? Então, assim, vamos falar então, vamos pôr assim, ponto final nisso, nós nunca vamos pôr, viu, Júnior? Você falou, ah, pôr um ponto final nisso, não. Isso é assunto que vai dar discussão muito, muito tempo, só desde 1980, né, que a gente vem discutindo consanguinidade, né? Teve uma tarde que eu sentei com o Francisco Elias, nós conversamos, acho que umas quatro horas sobre essa questão de consanguinidade, né? Eu, o Francisco Elias, falou uma coisa pra mim que eu não esqueço. Ele falou assim, olha, o Bacarini, eu ia chamar de Bacarini, só Bacarini. É, na verdade, o problema nosso aqui no Brasil é achar que sabe sem saber nada. Fazer do jeito que sabe, que imagina, sem saber o que tá fazendo. E chegar a uma conclusão, né, de que nada dá certo porque achou que tava fazendo certo e não tava, né? Então, assim, e aí continua isso. Óbvio, você vê em 1980, 81 e continua isso até hoje, tá? Até hoje continua isso. A maioria dos criadores falam bem ou falam mal de consanguinidade, não sabem trabalhar isso, né? Não sabem fazer, né, o que que realmente tem que se fazer. Chega a resultados ruins e reclama que esse processo não dá certo, né? E prefere continuar aí, né, fazendo da forma deles. Nós temos que respeitar as pessoas, né? Eu respeito todo carinho, todas as pessoas, da forma como elas acham que devem ser, né? Mas a consanguinidade não deixa e nunca vai deixar de ser uma coisa muito séria, tá? Muito séria. A consanguinidade mal feita, ela degenera a raça, tá? Mas os cruzamentos feitos também, né, ao Deus dará dentro do achismo, também não conduz a um bom resultado, ou conduz a resultados que oscilam demais, né? Uma hora muito bom, uma hora muito ruim, a gente vai ver ascensão, né? E queda de criações, né? Ou seja, quantas criações que a gente teve por aí, que foram degeneradas, né? E aí eu posso falar muito, por exemplo, o famoso galho carioca, que existia no início do século, né, no Rio de Janeiro, né? Que foi um galo, assim, que pelo menos nos relatos que existem a respeito, era um galo de extremo respeito, né? Todo mundo respeitava. Era um galo malaióide, que parece que inicialmente foi cruzado com o Rajamuga. Eu conheço, assim, a história mais ou menos, mas criou-se, né, esse tipo de galo. Ele teve uma ascensão muito grande e uma queda repentina, praticamente desapareceu, né? E não desapareceu por uma questão de muda. Desapareceu porque as pessoas começaram mistura aqui, mistura aqui, mistura ali, mistura lá, e desapareceu, né? A consanguinidade hoje é muito usada em vários países, principalmente na América do Norte, no México, no Peru. Se utiliza muito a consanguinidade, né? Bom, então primeiro o que é consanguíneo, né? Consanguíneos são indivíduos, né? Vão, no caso, nossos galos. São galos e galinhas que têm o mesmo sangue, tá? Ou seja, vêm da mesma linhagem. Então a gente fala consanguíneo, tá? Então, assim, a gente fala consanguíneo, né, quando a gente está se referindo a uma linhagem de galo, tá? Às vezes a gente vê, assim, a mãe é consanguínea. A gente fica, assim, sem saber o que é que se trata, porque a consanguínea já está misturando com outra coisa totalmente diferente lá. Mas, né, vamos, né, vamos levando. A consanguinidade é uma coisa tão séria, mas tão séria, que não sei se vocês lembram, no começo aí, né, uns 10 anos atrás, o nosso macaquinho, o mico-leão-dourado, esteve quase em extinção, embora tivesse vários representantes da espécie na Mata Atlântica ainda. E por que o risco da extinção? Justamente pela consanguinidade, né, a consanguinidade repetitiva de pai, filho, filho com filho, filho com irmão, e fechado dentro de um grupo muito pequeno de pessoas, e isso degenera a raça. Então, os cientistas, para tentar, né, recuperar, e graças a Deus parece que vem dando resultado, a gente não, né, esses cientistas ainda não tiraram o olho de cima da situação, mas parece que vem dando resultado. O que foi feito? Importaram, né, micos-dourados que estavam em outros países, trouxeram, né, para revigorar, né, através da introdução de um sangue novo, né, revigorar o padrão genético desses animais, porque eles tendiam à extinção, né. E muitas vezes, quando a gente fala em extinção, o pessoal acha que para extinção precisa acabar todos os bichos, não, né. Às vezes a extinção é apenas um processo já, vamos assim, previamente reconhecido, porque os poucos indivíduos que existem, eles são muito consanguíneos, eles vão se cruzando entre eles, vai degenerando até desaparecer, tá. Então, assim, é uma coisa muito séria. Então, quando a gente pensa em fazer consanguinidade, a gente não pode simplesmente ficar cruzando pai com filho, filho com irmão, irmão com irmão, irmão com irmão com irmão, você vai cair no mesmo problema lá dos miquinhos lá, né. Ou seja, você vai degenerar a sua raça. Então, a consanguinidade exige que as pessoas, pelo menos, elas talvez não precisem nem ter um conhecimento genético muito aprofundado, mas exige que as pessoas tenham algumas informações, né. E pra facilitar isso, né, que se criou aquela tabela de felt. Se vocês vão vendo que a tabela de felt, aqueles strain são, né, paradas em que o sangue é revigorado, né. Ou seja, para de cruzar irmão com irmão, irmão, pai com filho, pai com filho. Para, porque senão a coisa degenera. Então, os strain são justamente o momento de revigorar pra evitar, né, a degeneração genética. Eu já expliquei isso até aqui, né, com informações que eu fiz até no quadro. Vou até repetir, né. Um dos exemplos da degeneração genética, né, que a gente chama de homozigose autozigótica. E é fácil de entender isso. E é um exemplo, é um exemplo. Porque existem outras coisas que também são problemas. Eu vou repetir essa história da homozigose autozigótica só pro pessoal entender isso aí, né. Então, nós vamos fazer um cruzamento entre dois indivíduos, né, um macho e uma fêmea. E eu vou colocar esse macho e essa fêmea representados aqui, ó. O macho eu vou representar, né, vou representar assim, né, que é a informação genética de macho. E a fêmea eu vou representar assim, tá. Eu vou colocar aqui um código genético pra esse macho e pra essa fêmea de forma a facilitar nosso entendimento. Então, eu vou pôr os dois heterozigóticos aqui, ó. Azão, azinho. E azão, azinho. Tá. E nós vamos cruzar esses dois indivíduos. Né. Vamos fazer o cruzamento. O que que pode adivinhar disso aqui? Vamos fazer aqui, porque depois eu apago. Mas vamos fazer aqui, né, O cruzamento deles, igual nós aprendemos lá naquela tabelinha, né. Que nós apresentamos na tabelinha aqui, ó. O macho, o macho, ele pode fornecer dois tipos de genes, né. O gen azão E o gen azinho A fêmea pode também fornecer dois genes, né. O gen azão E o gen azinho dela. Então, se a gente fizer esse cruzamento, o que que nós vamos ter aqui, ó. O macho vai fornecer pra nós aqui, ó. Azão Azão Azinho Azinho E a fêmea Vai fornecer pra nós aqui, ó. Azinho Azão Azinho Azinho Azão Ou seja, No primeiro cruzamento, o que que nós temos aqui? Nós temos, olha bem, Um homozigótico dominante, Um heterozigótico Um heterozigótico homozigótico recessivo. Nós temos Esses quatro, né, Esses três tipos De possibilidade De código genético E essas azões Eu vou apagar Só pra não ocupar tanto espaço aqui Nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Você pode fazer com qualquer um, né. A gente pode fazer com qualquer um. Vamos fazer aqui, ó. Bom, pra facilitar, nós vamos pegar aqui, ó. Aquele, aquele, aquela fêmea do cruzamento Azão Azão E a fêmea do cruzamento O macho Que deu também Azão E Azão Tá? Então, o que que nós fizemos? Nós simplesmente pegamos Uma daquelas aves Que tava aqui naquela tabela Azão 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 Azinho Eu cometi um erro aqui Porque, na verdade, na nossa tabela Nós temos Uma situação assim, né, ó. Nós temos Um macho E uma fêmea Mas cada um deles Porta Um gen do outro, né, ó. Esse macho aqui É Azão Azinho Sendo que um Azão É da mãe E um Azão É do pai Então, aqui, ó. Azão da mãe Azão do pai Esse aqui Uma fêmea Sendo que ela tem Um Azão da mãe Um Azão do pai Se a gente cruza os dois agora Né, vamos fazer a tabela Aqui embaixo, aqui, ó. Eu vou fazer a tabela Outra vez aqui Vamos fazer a tabela Outra vez aqui Agora eu vou cruzar, ó. Só que Esse macho aqui, agora Ele pode me fornecer Um Azão que veio da mãe Um Azão que vem do pai E essa fêmea Um Azão que vem da mãe Um Azão que vem do pai Então, agora, vamos fazer Esses cruzamentos aqui, ó. Vamos fazer esses cruzamentos aqui O que que vai acontecer? Azão, Azão Esse Azão aqui Com o Azão da fêmea Esse Azão aqui Com o outro Azão Do macho E esse Azão Com esse Azão, ó. Então, agora, nós já temos O nosso primeiro problema Que nós chamamos de Homozigose Autozigótica O que que é isso? Olha Olha, essa ave E essa ave aqui, ó São aves que são Azão, Azão Mas os dois Azão São da mãe Né? Estão em azul, ó. Esses dois Azão Eles vieram daqui, ó. Tá? Ela é Azão Azão E os dois Gens São da mãe E esse aqui Azão, Azão E os dois Gens São do pai Então, nós arranjamos Dois indivíduos Homozigóticos Autozigóticos Ou seja, autozigóticos Por quê? Eles são homozigóticos Do próprio pai Homozigóticos Da própria mãe E isso aqui É degeneração na certa Então, se você Simplesmente Ficar cruzando Para Vamos lá Irmão com irmão Você vai cair Nessa situação Então, a homozigótica Não pode ser feita Dessa forma, né? Essa é uma das formas De degeneração Da espécie Quando você começa Fechar cruzamento Irmão com irmão Então, se alguém quer Quer fazer com sanguinidade Tem que fazer De uma forma Bem pensada E para isso Nós temos a tabela de Felt Muita gente Entendeu errado Quando eu falei Em tabela de Felt Porque entendeu Que as coisas Seriam assim Eu vou começar Minha tabela de Felt Mas se eu chegar Até na quinta Sexta geração Eu vou levar No mínimo Sete anos Sim, vai levar Então, nossa senhora Eu vou ficar Sete anos Cruzando para mim Então, tirar Galos para combater Eu vou ficar Sete anos Estaleiro Não Não é isso Você começa A tabela de Felt Logo no primeiro Cruzamento Entre a Galo E a Galinha Logo a F1 Ou seja Os primeiros Filhos primeiros Que a gente chama De F1 Você vai separar Para continuar A tabela E os outros Você já vai Dirigir Para o combate Vão utilizá-los Para o combate E assim vai A tabela inteira Você vai cruzando Fechando a tabela Mas as aves Que você não for utilizar Para continuar a família Você vai Lógico Utilizar para combate Senão você vai ficar A vida inteira Só mexendo com tabela 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 E aí Quando você tiver Assim com o cabelo Mais branco É que você vai levar A Galinha Claro que não Não é isso Você começa uma família Mas por favor Vai numa coisa Fica esse negócio De catar galo aqui Catar galo ali não Muita gente Até teve um rapaz Que falou assim Ô bacarina Você é muito esquisito Você falou assim Para você começar Para você fixar Duas, três famílias No máximo Mas você conseguiu O galo Do Júnior Conseguiu o galo Lá do Escariote Você conseguiu o galo De várias pessoas Galos e galinhas Do meu amigo Cabeludo De Lavras Tudo bem Mas olha bem Eu estou iniciando Um processo desse Então eu tenho Uma família Que para mim Já é uma família Concretizada Eu já estou Inclusive na F3 Dessa família Que é a família Lá do Potter Essa família Para mim É uma família Que dá Costo de ver Esses galos Né No desenvolvimento Na habilidade deles De combate Tanto na habilidade Para ferir Como na habilidade Para se defender São galos Que me agradam muito Então essa aí Já é uma família Concretizada Mas eu preciso Pelo menos Mais duas famílias Porque se não Quando eu chegar Lá na frente Né Se eu ainda chegar Né Mas quando eu chegar Lá na frente Se eu não tiver Essas três famílias Eu não tenho jeito De entrar naquele esquema Da família Gold Né A Gold Family Depende de você Ter essas três aves Né Então Eu Preciso ter essas famílias Essas três famílias Mas acontece Né Que eu comecei Uma família A do poto E a talata Tudo bem Eu comecei Uma outra família Já não agradei Eu estava Na primeira geração Já não agradei Sabe Começou Aparecer Algumas aves Né Que Sabe Não mantinham As características Do pai E da mãe Também não Então assim Sabe Eu já percebi Que aquelas duas Primeiras aves Era mais um casuísmo Do que uma realidade genética Então eu já Tirei de lado Eu não vou Fazer uma criação Para chegar lá na quarta Quinta geração Saber que eu estou criando bobagem Né Então agora Estou com mais duas famílias Né Em processo De formulação Estou vendo Se eu arrumo mais uma outra Eu vou manter Três famílias aí E vou Ver o que Né Você tem que ir raciocinando Não Isso aqui não está certo Isso aqui não está legal Né E aí Você vai fazendo No seu trabalho Né Isso dá um certo gosto Mas você não está afastado Dos combates Né Longe disso Né Longe disso Mas dá um certo gosto Para a gente Você também Né Sentar Aliás O galista gosta De sentar E ficar maquiando Né Eu vou cruzar esse galo Com aquela galinha Nossa Vai dar coisa muito boa Ele enxerga isso Né E galista é um bicho Veaco Galista brasileiro É veaco Né Então ele vê uma coisa Não Esse galo Com aquela galinha Ele já até sonha Como vai ser Os filhos dos dois Né Não Eu estou precisando Daquela criação Aqui Né O que ele não pode Ficar fazendo É todo dia Porque põe uma ave nova No meio da criação Isso vai virar uma confusão Né Vai todo dia Entra um galo Uma galinha nova Na criação Não De jeito nenhum Se você fizer isso Né Você vai ser Aquilo que eu falei Né Vai ao Deus Dará Para ver o que Que vai acontecer Né Então assim Você tem que Definir o que você quer Estabelecer Eu já fiz vários vídeos Com isso Né O que que eu quero Do galo Eu quero isso 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 Onde que eu vou arrumar Esse tipo de galo Né Tá lugar Tá lugar Tá lugar Ah Mas a genética Realmente é cara É cara A genética é cara Você pode ter certeza Quem tem um bom Vilão Filão De genética Né Que você vai ter que Garimpar por aí Quem tem aves Que mantém um padrão bom Geralmente Vendem caro Né Vendem caro É É Eu vou meio que Democratizar Isso Eu já falei isso Com vocês Eu tô Andando atrás De coisas A hora que eu começar Estabelecendo Isso aqui vale a pena Né Nós temos que passar Isso para os galistas Né Que não tem condição Financeira De ficar adquirindo Dar oportunidade Para o sujeito Começar e trabalhar Porque senão Nós vamos cair no mesmismo Né Nesse país Onde as coisas Agarram Fica na mão De 3, 4% E o restante Fica lá só fazendo Papel de protagonista Né Nós não podemos Ser assim Né Isso aí Se a gente for fazer Desse jeito Né Não sei se o galismo Cresce assim Tá Então É isso que eu queria Falar sobre consanguinidade Consanguinidade É um caminho Né Que carrega Bem feito Bem executado Feito com ciência Leva o indivíduo A melhoria do seu plantel Isso não tem dúvida Isso é feito Em todas as criações Você vê É Criação de cavalo Né Criação de vaca Né Vocês veem Aquelas tabelas Elas são Cumpridas Né Porque aquilo é que leva A melhoria do plantel Né Então É Todas as Cachorro Gato Vaca Boi Por que não Os galos de combate Né Todos eles Têm tabela Todos eles Primam pela excelência De manter a genética E a gente acha Que pode ir fazendo De qualquer jeito Né Claro que não Né A gente precisa Começar a pensar Um pouquinho melhor nisso Com um pouquinho mais de calma Não é preciso ser cientista Não é preciso ser nada Basta a gente começar A entender Que a gente não pode Ficar misturando demais Sabe Junta aqui Junta ali Vê um galo bom Pega ele Põe aqui Pega uma galinha Que é do fulano Põe aqui Né E vai misturando Os dois E achando que a gente vai chegar Num lugar muito bom E não vai Né A gente não vai chegar Num lugar muito longe Não Tá bom Bom Isso eu queria falar Pra vocês Espero que eu tenha Né Transmitido Com um pouquinho Mais de clareza Essa situação Quem tiver alguma dúvida Tem vários vídeos No canal Sobre genética Né Se é mais um Se precisar A gente fala outra coisa Se tiver dúvida A gente repete Mas Tem outros vídeos Sobre o canal Tem outros vídeos Que tratam até De uma forma mais profunda Dessa questão de genética Né Que vai pra genética Né De população Genéticas um pouco Mais profundas Mas quem quiser Mas quem não quiser Pelo menos Aceite esse conselho Né Aceite esse conselho É Faça uma coisa racional Né Com calma Não é preciso ter grande Num de aves Mas faz um negócio racional E isso não te afasta Dos combates Né Você vai ter Uma metodologia De trabalho Ao mesmo tempo Você produz galos Pra continuar Sua família Ao mesmo tempo Você produz galos Pro combate Né Então é só isso Que eu queria falar pra vocês Né Um grande abraço Pra todo mundo Né E até o próximo vídeo